A conversa das vizinhas continua no SIC. Cristina Ferreira e Cláudio Ramos juntaram-se para comentar a atualidade dos famosos e acabaram por contar coisas caricatas da sua infância e da escolha dos seus nomes. O modo foi dado pelo filho de Rita Pereira, ONU, com o comentador a explicar a Cristina Ferreira como se deve ler o nome da criança. Depois da explicação e da complicação que os dois dizem terem pronunciado o nome, a apresentadora da SIC revelou que gosta de nomes diferentes, tendo contado que antes de ser Cristina, esteve para se chamar Jerusa por decisão da mãe, que queria que o nome da filha fosse o nome Jerusa da novela brasileira Gabriela. Foi o pai da rainha das manhãs da SIC que pôs travão ao desejo da mãe, exigindo que o primeiro nome fosse mais convencional. Cláudio Ramos aproveitou para comentar que esteve para se chamar Margarida. A justificação foi simples a minha mãe cria uma menina, do fundo do seu coração, aproveitando para afirmar, é jeito de brincadeira, que eu tentei fazer na vontade. E aí E aí E aí